Música Hello there! E aí, hein? Tudo bom? Aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel, trazendo o segundo capítulo da nossa aventura em 8-bits do Elfo Anão de Madeixas Ruivas Ninja. Tô louco! Rapaz, ele é o satanás! Pessoal que não viu a primeira parte, o link vai ficar na descrição. A gente recomenda que assistam pra poder entender bem o que tá acontecendo aqui. A gente acabou de sair do santuário, onde a gente deixou a princesa Zelda, que a gente acabou de resgatar do castelo. O jogo começa bem, a gente já resgata ela sem maiores problemas, mas como toda mulher é folgada pra caralho, não é o suficiente. Olha só! Não é! Acordei de madrugada, rapaz, pra ir atrás dessa desgraçada que tava em perigo. Matei um monte de gente, filho do caralho, meu tio, o pai morreu. Mas não era o suficiente. Não, link, tem que fazer mais coisa pra mim ainda. E cá estamos, na porta da Kakariko Village. Olha lá, o mapinha indica o X, onde a gente tem que encontrar a pessoa que vai nos dizer o que a gente tem que fazer agora. E esse jogo não vai ser um tutorial, nós vamos fazer um detonado dele. Apesar de eu já ter jogado ele, tipo, loucamente, quando eu era mais novo, e saber de cor salteado todo canto que eu tenho que ir. Não vai ser... A gente vai jogar mais descontraidamente, não pra ensinar todos os secretos, não pra ensinar todas as manhãzinhas. Mas, apesar de eu saber todas e fazer fatalmente, então vai acabar sendo... Um guia. É, bem prático. Quem vai jogar esse jogo. Bom, aqui no Kakariko Village a gente tem que aproveitar e comprar um pote logo de cara aqui com o cara, senão depois a gente não vai conseguir comprar mais, mais pra frente no jogo. Custa caro, mas vale a pena. Sem rupes, velho, por um frasco. É frasco do quê, essa porra? Frasco de lixo, é só. Só se for, velho. Pensa, é caro pra caro, hein, velho. Da felicidade. Né, vidro deve ser um bagulho meio raro aqui em Hirulia. Né? Em... Hyrule, Hirulia, tem vários nomes. Hirulia. É, isso. Aqui o esconderijinho dos ladrões. Os ladrões. É, tá. A língua embolou. Primeiro puzzle aqui pra pegar todos os barris, não, todos os baús, mas é facinho. Como eu disse aqui, eu lembro tudo decor, mano. Rapaz, pensa no cara que já jogou esse jogo, tipo, a vida inteira, um milhão de vezes, velho. Rachadurinha na parede, vai dar pra quebrar mais pra frente, mas eu ainda não tenho bomba. Que o Link, cara, eu acho que dos personagens de RPG, o Link é o mais vândalo de todos. Nossa. É, pessoal que acompanha aí esses blogs de humor na internet sabe que o Link, ele ama quebrar vaso, mas não só vaso também, ele gosta de quebrar parede, ele gosta de tacar coisa nos outros. É doido, né? É um... Sem vergonha. Ninja não... Ô, você tem bomba agora. É, agora eu tenho, mano. E vândalo. E aqui vamos tacar a primeira bomba no bagulhete aqui. Tu. Tem uma rachadura aí. Ninguém? Você não viu a rachadura, né? Você não viu? Eu acho que eu vi. Foi daí que começou esse negócio de ser vandalismo? Esse vandalismo quando começou aí, será? Rapaz, com certeza, o pessoal jogava Zelda, eu falava, não, se esse anão consegue fazer essas coisas, eu faço também. Ih, aí já viu, cara. Já viu. Mas esse aqui... Ô, caralho, vai. Mas o jogo é muito bom. Também pensa a frustração do cara. O cara acabou de salvar a princesa e mesmo assim ela tá regulando. Aí você quebrou tudo também nessa porra de raiva. Ficar regulando. Né? Como se fosse fácil salvar ela. Ô, invadiu o castelo, velho. Cheio de guarda. Cheio de problema. Cheio de fita puta. E mesmo assim... O louco é complicado. Né? Não. Essas princesas de hoje em dia eu vou te falar. E além de tudo, a Zelda é tão desgraçada. Que além dela ser folgada pra caralho. Ó, duas pecinhas de coração já. Daqui a pouco a gente vê um coração extra. Além dela ser tão exigente, mano. Ela cansada de ser sequestrada sempre pelo Ganon. Diferentemente da princesa Peach. Que toda vez é a mesma coisa. Browser. Né? A Zelda fez curso de ninja, mano. Junto com o Link também. Ela é ninja também? Ó, a Zelda mais... Nesse jogo não. Nesse jogo ela ainda é uma vagabunda. Mais pra frente ela vira o satã, mano. Ela treina com as shakes. E fica fera. Aí ela desconta todas as frustrações dela. As três bombinhas que a gente encontra, a gente usa aqui na vila mesmo. Nós vamos pegar aqui as primeiras flechas. Meio à toa, porque a gente ainda não tem um arco, né? Taca a flecha com a mão. Seria no mínimo engraçado. Cara, as galinhas, véi. Se eu fosse o Link, eu fazia um escudo com a galinha amarrada na ponta. Vou explicar por quê. Se você fica batendo muito tempo com uma galinha, tipo, ela não morre nunca. Ela apanha no ombro. Não, pior que isso. Ela achando uma rastruta dela, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho aqui. Apenha galinha, apanha galinha, apanha. Mas dina galinha, mano. Acho que dentro da casa não vai dar pra fazer, cara. Se não vai dar pra fazer, eu faço lá fora, essa coisa. É, acho que dentro da casa não vai. Vem, ele morre dentro de graça, cara? Então, é isso que eu falo, véi. É, dentro da casa não acontece. Lá fora eu te mostro. Lá fora eu te mostro. Ah, essa galinha é paseada, vê se ela aparece raptada. Né? Enfia a galinha no ânus. Por quê? Pra proteger, mamuleta da sorte. Mamuleta da sorte, mas não tem perigo. Olha lá, o xizinho ainda tá apontando na mesma casa, mas a véia falou que ela tem um filho e o filho dela é esse cara aqui. Aí ele fala do pai, do avô, sei lá que diabo que é que a gente tem que conversar. Aí o xizinho finalmente muda de direção. Ele vai parar lá... Na casa do caralho. Na casinha do deserto, né? Mas pode ser, pode ser. Faz sentido. Do outro lado do Brasil. Aqui tá a taverna da cidade, tem uma portinha escondida aqui nos fundos. Só pra entrar pelos fundos. Né? E a gente encontra mais um pote, olha só. E esse é de graça, rapaz. Aí, mais uma galinha! Galinha rada aí. De repente a galinha. Não, é do... Essas galinhas, velho, é tenso, é tenso. Galinha estranha. Né? Ah, a gente tem que falar com o menininho que tá doente aqui também, porque ele vai dar a redinha pra gente pegar insetos. E além de insetos, a gente pode pegar fada pra guardar nos nossos potes de ouro líquido. Líquido não, né? Porque o pote não é líquido. O pote é... É, o pote... O pote... Ah, vocês entenderam, né? Pra guardar nos nossos potinhos caros pra caralho. Pra quê? Pra recuperar a life? Também. E elas também contam como vida. Caso você morra e não consiga usar a fadinha antes, ela volta, dá uma salpicadinha de pó em você. Cara, eu preciso comprar pó de guaraná, ela acorda com qualquer um. Uh! Vamos falar. Uh! Muito bom. Dá bem que não tem facecam. Né? Vamos comprar umas bombinhas aqui que a gente vai precisar. Gente, não regula dinheiro não, tá? Dinheiro que validade sobra. É, já desculpa todo o dinheiro que você gastou agora. Né? Porque primeiro que a carteira, ela não tem limite igual nos outros dados mais novos. Você não pode carregar só 50 moedas e depois a carteira é melhor você que rega mais. Que não, porque você vai carregando 999 sossegado. Vamos, porque a gente tem que pegar mais um pedaço de coração rapidinho. Antes da gente pôr o outro para a estrela. E cada vez que você completa quatro pedaços... Ei, mano, beleza? Eu só vim quebrar a palha da sua casa e tô vazando já. Ei, truta, foi o quebradinha, não? Igual do seu apartamento. Né? Tipo que normal, né? Olha, 15 segundos pra chegar do outro lado pra você ganhar uma pereça do coração. Vai! Minha, você tá mentirando? Eu sou o elfo mais rápido do mundo. Eu tenho essa perninha curta, mas eu sou fulgida. Vamos lá, a gente pula aqui a cerca, pá, morou, chegando. Nossa, 9 segundos só, tempo de sobra. Não, cuidado pra eu não cair. Se você cair, você tem que brincar de novo, gastar mais dinheiro. E vamos embora. Obrigada pelo dinheiro, eu nem vi. Já vai ter, acho que, 15 mil moedas pra tentar jogar um negócio. Quantas moedas? Né? Né, faz nada. Aqui tem uma mini-gamezinha. Moeda verde. Ah, verde vale do solo, não precisa. Ah, mentira. Nossa, o carinho da armadura azul, os carinho da armadura azul, eles são um pouquinho mais chatinhos de matar, mas são tão inteligentes quanto a armadura verde. Ou seja, né? Não tem medo. Pode ir na fé. Agora a gente vai contar o carinha com arco e flecha. Infelizmente a gente não consegue roubar o arco do cara aqui mesmo. Tanto eu quanto o cara, né? Ou sentiu o ventinho da espada 3E na nuca e não fez nada, né? Vai ficar valendo. Nossa, eu não peguei as cinco flecha-shake que ele deixou. Cara, a jogabilidade desse jogo era muito legal. Se você bate na espada dele, é como se ele tivesse defendido o seu ataque, tá ligado? É muito fera. E se você é diferente com o escudo também, é... A física do jogo era muito legal pra ser um jogo do Super Nintendo, tá ligado? As palavras respondiam muito legal. Aqui é a nossa casinha, onde a gente acorda no início do jogo. Não vai enfrentar o nada, não vai enfrentar o céu. Tá tentando, tá tentando, meu filho. Aqui é Link. É o fãnão, ninja, robo e vândalo. Não pode ser cedo do vândalo, é a parte mais importante. Olha só, todo o escudinho virado pra trás. É ele, ó, a flecha-shake bate e sai. É muito massa. Agora a gente faz o ataque de atuação especial no Link. Marca registrada. Pô, esse cara, joga a flecha. Não, não quero ver aí na minha vida. A gente vai pegar o nosso arco aqui nesse castelo agora. Vai ser o chefão... Não precisa marcar no... Ah, não, é verdade. O chefão, sempre que você pega uma arma ou um item no castelo, o chefão, a fraqueza dele é o item que você pega, tá ligado? Os chefões, eles são meio retardados. Eles guardam no castelo deles o maior ponto fraco deles mesmo. A Kriptonina deles. Kriptonina. A Kriptonina é muito bom. A Kriptonita. Isso! Chegamos aqui no nosso ancião que sabe de tudo. O nome desse cara... Eu vou até falar... Eu vou até ver se ele fala o nome dele de novo. Ah, não tá aqui. Ele tá falando só do pênalti da coragem e tal. Beleza. Mas o nome desse cara é muito bizarro. Qual que é o nome dele? Cara, eu vou pronunciar do jeito que eu lembro. Sala har har sua. Sem brincadeira. Tô louco, bicho. Sem brincadeira. Eu acho que é o seguinte. Ah, dá, 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 dá. Quase. Foi assim, fizeram o jogo inteiro, no final esqueceram o nome do véio. Falaram, cara, a gente não deu o nome pro véio. Como nós vamos fazer? Falaram, escreve qualquer coisa e depois a gente pensa. Aí tá ligado quando você pega o teclado e aperta um monte de botão assim? Acho que foi isso que fizeram. Aí terminaram o jogo e esqueceram de mudar o nome do cara e de deixar o bicho. Vai ficar assim, então. Sala har sua. Sala har sua. Cara, é muito... É bizarrésimo o nome dele. Sala har sua. Até hoje eu não sei pronunciar, véi. Acho que ninguém sabe pronunciar. Nem os donos do jogo sabem pronunciar. Eu tenho certeza que foi assim que eles fizeram, véi. Ah, põe qualquer coisa aí e depois não é muda. Esqueceram. Colocaram ainda na máquina de escrever, né? Que nem nessa época. Nossa, nem é tão velho assim, véi. Que sacanagem. Ah não, 91, 92, véi. É doido. Porque eu tava nascendo. Tava nascendo. Ó, chegamos no primeiro castelo, então. Eu esqueci de mostrar, mas agora no mapa tá mostrando a localização dos três pingentes que a gente tem que pegar. E o primeiro tá bem aqui do ladinho, bosta, porta errada. Não vou entrar na outra lá, do outro ponto, porque eu sei que a porta é rara também. Você quer trocar a porta. A porta da esperança. Rapaz, o Link, ele é um anão. Mas acho que essas portas são tão baixinhas que quando ele segura o vaso assim em cima da cabeça, ele não consegue passar. Se você estiver segurando um vaso na mão, ele não passa. E como que os guardas passam aí? Não eles não andam por aí? Porque eles são grandes, né? É, os guardas não passam pela porta. Opa, opa, olha quanta habilidade escapando das bolas de canhão. O Link não é chegado em bola. Esquiva na moral. Esquiva a sução. Aqui tem um esconderijinho secreto que nós vamos pegar, acho que dinheiro pra caralho. Aí, ó. Já valeu o pote que a gente pegou lá na cidade. Já era. Então, estamos tão bem, estamos ricos até. 313. Tô rica! Rapaz, eu queria achar dinheiro assim, cortar grama e brotar moeda assim, pegado? Nossa, gente. Isso é mágico, né, cara? Muito milionário. Eu vou pegar aqui o caminho da esquerda, porque na direita ali a gente pega, acho que ou a bússola ou o mapa e pra mim já não faz diferença. Então não tem problema. Essas caveiras, elas têm medo de espada, velho. Tipo eu, tá ligado? Aí ela vê a espada e pula pra trás. Não, sai fora, sai fora. O jeito mais fácil de matar é ela dando bumeranguesada. Ela não paralisa com o bumerangue, ela não fica tipo, ó, bumerangue, igual os outros ficam. Quem não entendeu, assista a primeira parte do vídeo que vai entender. É a piadinha. E beleza. Vamos lá. Eu quero pegar o arco, cara. Porque que elfo não tem um arco, tá ligado? É inexplicável. Não pode. Tem que ter arco. Eu digo que a gente tem pouca flecha no começo do jogo e demora até a gente achar a fada que dá mais flecha pra gente. Aí eu não jogo do jeito que eu gosto de jogar. Eu paro de usar a spada, que aqui é a bússola, então do outro lado lá era o mapa. Mas é pra cá que a gente tem que ir pra chegar no chefão. Aqui, ó. Aqui vai aparecer o nome do cara, mano. Link. Aqui sou eu. Olha o nome do cara, velho. Não dá pra falar, velho. Não dá pra falar. Cara, que legal. Vou formar o meu filho assim. Credo, velho. Ele vai te matar. Vai ser bulinado na escola. Bulinado. Aqui, ó, o baú onde tá o nosso arco. Mas a gente não consegue abrir porque precisa da chave mestra. Vamos pegar aqui o nosso apanhador de inceptos. Porque dentro do vaso secreto aqui tem uma passagem que a gente vai achar fada. Hein, fada? Nossa. E além de tudo, o Link também é pedófilo. Ele sequestra fadinhas pra usar depois. Que jogo sem vergonha, rapaz. Mas não tem problema. Não tem problema. Elas vêm por livre e espontânea pressão. Não tem nem tamanho pra fazer essas coisas. Né? Mas é porque ele é... É que ele deve ter a mesma idade dela. É, ele é quase do tamanho das fadas, né, bicho? Né? E elas cabem num pote. Imagina o tamanho dele? Nossa, ele cabe num copo. Nossa. Eu não entendi, mas foi engraçado. Não, não tem jeito. Aqui a gente corre direto pra direita. Pra aqueles breguesso que suga a nossa mana não nos pegar. Encontramos a chavezinha. Sugamã? Sugamã, na mana. Aquela barra verde que tá ali. Eu sei. Sugamã, incrédulo, Júlio. Que doente. Não, velho. Esse coisa aí é tão doente, guri. Né? A chavinha aqui a gente usa, pá. Se a gente tivesse vindo pro outro lado direto, a gente ia ficar preso, ia levar dano e o carai. Ia levar dano, filho. Não, joga errado. Quase, quase. E é isso aí. Já tão quase chegando. Aqui a gente vai achar a chave mestra já. O botãozinho, se não me engano, tá em algum lugar por aqui. Ou não tem botão. A gente tem que matar todo mundo. Já não me lembro direito. Taca o bumerangue. Taca o bumerangue. Vai ficar o crânio rachado as caveiras já, de tanto... Rachado no merengue dado. Aí, é verdade. Tem que matar todo mundo. Aí o botãozinho tá aqui embaixo. Aparece o baúzinho. Dentro do baú, a chave mestra, mano. Nossa, velho. Chife, capeta. Bonitinha ela, né? Ai, quase. Mas eu sou muito hábil. Agora a gente sai aqui perto da pedra do Salahar Rablas. É impronunciável. Já damos com o número máximo de flash. Por enquanto, a gente só pode carregar 30. Vamos usar um vasinho desse aqui. Ou não. Aí não vai dar, porque tem que apertar o A. Olha que arco lindo, rapaz. A letra B de Daniel. Né? 16 bits era uma coisa maravilhosa, rapaz. Aí caem as caveiras do céu. E a cabeça avôa. Ai, caralho. Não, não erra a porta, se for animal. Aqui, aquela portinha só abre com a chave mestra. Ah, eu odeio essas partes escuras que tem esses inimigos, essas armaduras, velho. Elas são muito chatas. Difíceis de matar, demora. Não tem problema, porque nós estamos ficando ricos, velho. Rapaz, eu... Outra coisa também que seria massa é se você saísse por aí matando pomba e caísse dinheiro. Pensa. Né? Ia ser... Ainda mais aqui na minha cidade, que é recheado de pomba, esse caralho aqui. Ia ser milionário, mano. É verdade. Caralho tá escutada. Dá uma limpada no mundo, né? Pior. Ra-te-a-vua. Tô com a fedoreza. Então, pegamos a chavinha, mas não vamos na porta direta. Vamos nessa daqui, que tem bastante dinheiro pra gente pegar. Só eu e o Link entrar, parar de putaria. Vamos pular aqui. Cuidado com esses negócios, que eles são muito chatos. Esse... Eu acho que é o único inimigo, assim, do Link que não tem o que fazer. Nenhum item no jogo mata esses bichos, tá ligado? Não mata, não congela. Nada. São as coisinhas mais chatinhas. E estamos chegando, velho. Quase acabando já. Com certeza... O vídeo vai terminar assim que a gente matar o chefão e pegar o primeiro pingente. E tá quase lá. Vai dar um tempinho legal de vídeo até. Vamos pegar aqui só esse último aqui, que ele tá em cima do botão, que a gente quer abrir. Beleza. Não precisamos nem... Nem matar. Vamos correr logo. Corre! Corre, Link. Aqui agora, bolas de canhão. Mas como eu disse... Ah, filha da puta! Ali foi tenso, hein? Veio cinco ao mesmo tempo. Mas dá nada não. Direto no botãozinho certo. Esse carinha de armadura vermelha só morre com flechada. Então já vamos equipar o nosso arco aqui. Esparada nele não adianta. Então toma. Toma. Ah, dormiu, filha da puta. Vai, vai, vai. Enchei no olho dele uma flecha dessa. Enchei no olho cego dele. No olho que não pega luz. Olha só não chá, hein? E vamos lá. Ali, naquela porta, na frente daquela porta, se não me engano, já é o chefão. Olha lá. Cara, nem os vasos, que são a melhor arma do jogo, matam os caras, velho. Vai embora. Tem que matar? Tem que matar, senão não abre. Ai, bosta! Link, você tá lerdo, Link. Você já foi um atirador exímio. O que tá acontecendo com você? Vai lá, chumba, chumba. Aê, agora sim. O cara não tem nem tempo e nem viu o que acertou aí. É. A chance. Já estamos com 30 de novo. E o primeiro chefão do jogo, mano. Chefão fodinha também. O arco, o que mais dá dano nele, na espadada, ia demorar pra caramba pra matar. Mas não tem problema. Só gruda aqui no canto, mano. E chuma todo mundo. Ai, caralho. Vesbo. Rapaz, esse chefão aqui. Era difícil um tempo atrás, hein? Primeira vez que eu cheguei nessa porra, velho. Olha lá, o Link é tão ninja que o cara em cima dele ainda acerta, bicho. Exato que as frestinhas estão acabando. Tá? Ah, mas o chefe morreu. Pronto. Venha o coração. Mas aumentamos a nossa vida e vai cair... Pá! A chupeta? É o pingente. O pingente da coragem. Nossa, o chupeta ia ser o tamanho do Link. Né? Nossa Senhora, imagina a pouco dele. A chupeta ia dormir. Abraçado. Né? Você provou a sua coragem, agora vem falar comigo que eu vou te dar um presentinho. Hum... O que todo velho tarado fala. É o... É o Salahar, Salahabla. Falou pra ele. Falou, cheguei, mano. Agora aquilo que você provou que é corajoso, a gente vai fazer um... Te dá um abraço. Não, agora a gente vai ganhar o melhor item, na minha opinião. Agora você faz a fadinha e a gente faz a festa. Vixe Maria, rapaz. É um perigo. Ele tem cara de velho safado também, né? Ele tem, taradinho. Ela fala, nossa, você conseguiu o pingente da coragem. A chupeta da coragem. Agora faz a chupeta aqui. Credo. Tá louco, velho. Ele vai nos dar as botas de Pegasus. Nossa, que medo que você me falou, velho. Olha o tamanho da bota, velho. Ele vai usar a cabeça, vai trocar o chapéu, né? Eu não quero mais o gorro verde, eu quero o gorro vermelho, velho. Mas é o melhor... Onde ele guardou? Ele colocou nos pés, né, Júlia? É, ué. Agora, ó, agora segurando a gente usa um jatinho. Ué, você peida e boa? Quase isso. Esse jatinho é bom que essas rachaduras maiores você quebra só dando testada nela. Agora a gente recuperou nossas bombas. Agora a gente pegou mais dinheiro e mais dinheiro. Como eu disse, gente, não regula dinheiro. Se você achar um item bom que custe o dinheiro... Falou, salarrahabra. Não regula, porque você vai achar muita grana nesse jogo. E pronto, aqui a gente pegou o primeiro pingente. Agora o outro tá lá no deserto, ali no cantinho inferior esquerdo. E o último pingente é lá em cima, no castelo... Onde... No castelo do Gennon. É, isso aí. E o vídeo vai ficando por aqui. Agora a gente vai voltar lá na Vila Cacarico pra pegar alguns itens que faltaram por lá. Pegar mais alguns pedaços de coração. Eu acho que o próximo vídeo a gente não vai pegar o próximo pingente. Vamos só pegar itens escondidos. Tem bastante coisa. Se der tempo a gente pega. Se não, vai ser só isso mesmo. E... Esperamos que vocês tenham gostado. Foi um gameplay mais descontraído. Geralmente os episódios de série vão ser assim. E agora, olha só, a gente vai correr feito uma putinha relaxada. Esses gameplays vão ser um pouco mais descontraídos mesmo. Pra gente não ficar enrolando muito e tal. Porque vai ser bem cumprido. O jogo é imenso. E esperamos que tenham gostado. Deixem aquele joinha pra contribuir com a divulgação do canal. Adicionem os favoritos. Pra ser a pessoa mais linda do mundo. Mais linda e cheirosa. Né? E mostrem pros seus amigos. Olha isso. Cara, você viu que massa? Uma flecha quando bate na outra também trava. Nossa, tendo encoxado pelo carinha. É porque acabou as minhas flechas. Eu tô loucamente achando que eu sou o Eric da Caverna do Dragão. Não era o Eric. Ah, whatever. O carinha da Caverna do Dragão que tinha um arco mágico muito louco. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio sai, acho que domingo que vem. A gente vai fazer as séries um pouco mais... Qual é a palavra? Mais. Seguidas agora. A gente não vai dar um tempo tão grande assim entre um episódio e outro. Então, domingo que vem sai o próximo episódio. E é isso aí. E é nóis. No más. Beijo. Cia.